Olá, pessoal! Hoje eu começo com vocês uma série nova chamada Etimologia do Dia, ou seja, a origem da palavra. Uma palavra que a gente escolhe no dia e a gente destrinche o significado dessa palavra. Hoje a gente escolhe a palavra política. Você sabia que a palavra política vem da palavra grega polis, que significa cidade? Dessa forma, existe uma direta relação entre política e cidade. Qual a relação que existe entre política e cidade? Uma cidade é um conglomerado de pessoas que decidiram se reunir e viver juntas no mesmo lugar. E a gente sabe que para que um grupo de pessoas que vive no mesmo lugar tenha uma convivência saudável, é necessário que se estabeleçam regras de boa convivência. Dessa forma, as regras da boa convivência garantem uma vida mais ordenada e agradável num determinado lugar. Por isso que polis, ela vem dessa ideia. Política, então, deixa de ser visto como um negócio que você elege um representante. A política, olhando pela etimologia, passa a ser vista como a maneira, como serão construídas as regras do bom convívio na sociedade. E é por isso que é muito interessante quando a gente olha através dessa ótica, porque você imagina um condomínio, por exemplo, um condomínio, ele tem regras, né? Não pode tocar música alta até tal hora, animal doméstico não pode ficar solto, porque pode acabar mordendo alguma criança. Então, você tem regras do bom convívio. É claro que dentro de um condomínio, por exemplo, que é uma mini cidade, você tem interesses distintos. Você tem idosos que não querem música tarde, você tem jovens que querem poder fazer farra a hora que quiserem, e poder fazer barulho. Então, você tem ali as reuniões de condomínio, as assembleias de condomínio. Nessas reuniões, são definidas exatamente as regras do bom convívio. Da mesma forma, quando a gente olha uma Câmara Municipal, ou uma Assembleia Legislativa Estadual, ou a Câmara Federal e o Senado Federal, você vê que são reuniões de pessoas que estão ali tentando estabelecer as regras do bom convívio. Se você não participa das suas reuniões de condomínio, das assembleias de condomínio, outras pessoas decidirão as regras as quais você vai ter que obedecer. Então, quem se afasta, quem se desinteressa por esse sistema de estabelecimento das regras do bom convívio, está entregando ao outro o poder de decidir o que você vai ter que fazer ou não fazer. Então, quando a gente olha a política a partir desse enfoque, a gente tem um entendimento completamente diferente do que significa a política. Ao contrário de política partidária, meramente escolher candidatos, você entende que a política é diretamente relacionada à convivência na cidade ou às regras do bom convívio num grupo de pessoas que decidiu viver no mesmo local. Isso muda completamente. Tem uma relação interessante entre essa ideia de política e cidade, e regras do bom convívio, com a relação entre ética e moral. Porque a gente sabe que a moral e os bons costumes estão relacionados a esse termo moral, e o termo moral também tem relação com a ideia de moris. Moris, em latim, significa costume. Assim como ética também. Ética, em grego, vem da palavra ethos, que significa comportamento, que significa costume, o costume de fazer alguma coisa. Ou seja, costume tem a ver com prática diária, costume tem a ver com roupa também. A gente vê no Oscar, tem o costume designer, o design de costume, ou seja, das vestes, aquele que faz o figurino. Ou seja, costume tem a ver com morar, porque onde você mora há regras do bom convívio, há regras de costume. Então, ética está diretamente relacionada com costume, e está diretamente relacionada com morar. Onde você mora tem regras, onde você mora tem costumes, onde você mora tem práticas sociais que governam esse tipo de interação humana. É ou não é interessante a gente olhar a origem da palavra e abrir o leque para o entendimento? O que você achou dessa reflexão? Dê seus comentários aqui embaixo, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais uma palavra aqui na etimologia do dia. Um abraço a todos, fique com Deus, exame todas as coisas, retém que é bom. Valeu!